Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria saudar o Dr. Luís Máximo Santos, que tive o prazer de conhecer numa linha do seu currículo, ou seja, na altura em que preparámos o anteprojeto da Lei de Finanças Locais, e tive muito gosto em conhecer-lo nessa altura e trabalhar com ele. Desejar-lhe, obviamente, felicidades e que seja indigitado no cargo. Penso que tem as competências necessárias. Iria rapidamente para um conjunto de questões do mais geral, talvez para o mais particular. A primeira questão de natureza geral prende-se com o seguinte. Nós ainda não temos a crise da dívida soberana ultrapassada. Na minha opinião, Modestas, ela está adormecida. Está adormecida enquanto o Banco Central Europeu mantiver a política que tem estado a desenvolver de quantitative easing. E é importante recordar o papel do Banco Central Europeu nesta crise, porque talvez o Banco Central Português também tenha que desempenhar algum papel na crise, sobretudo em Portugal. Um resultado standard da literatura económica é que países com níveis de dívida como o nosso, cerca de 729% do PIB, a sua potencialidade de crescimento é muito baixa. E não havendo nenhuma solução para este encargo da dívida, significa várias coisas. Significa que o país terá que manter medidas de condição orçamental até cerca de 2030, ou seja, sob alguns cenários, por exemplo, uns cenários feitos pelo Instituto de Polícias Públicas há pouco tempo, nós, mesmo com taxas de crescimento e superávitos consideráveis, só em 2030 ainda teríamos um rastro da dívida pública no PIB de 91,4%. Portanto, nós teríamos que manter excedentes orçamentais muito elevados. Seríamos incapazes, do ponto de vista de governo, de ter um político orçamental relativamente expansionista, portanto, teríamos que manter uma consolidação orçamental. Então, nós temos aqui um problema, de facto, que é a questão da dívida pública. E tem havido uma reflexão sobre esta matéria, eu acho que nós não devemos ter medo de refletir sobre esta matéria, obviamente não pôndo-se de parte qualquer questão de reestruturação, mas renegociação tem sido feita no passado, a gestão da dívida tem sido feita no passado. E, mais concretamente, houve aí até umas propostas, com os acrónimos de madre e de padre, que envolviam, basicamente, digamos assim, o Banco Central, os bancos centrais nacionais, abdicarem das receitas de senhoriagem que teriam, colocar isso num determinado veículo. E, portanto, há aqui soluções, que não vale a pena agora discuti-las, não é isso que eu queria aqui, mas é, no fundo, saber da sua sensibilidade, na altura em que for, digamos assim, e se for indigitado para o cargo, de perceber em que medida é que, considera ou não, que o Banco Central pode ajudar a uma solução para a dívida pública e naquilo que tiver ao seu alcance, ou a coisa é de tal maneira sagrada, digamos assim, as receitas, etc., que daí não pode haver nenhum bom vento. Portanto, esta era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com algo que aqui foi falado já, que foi a literacia financeira. Eu preocupo-me com a literacia financeira dos cidadãos em geral, mas preocupo-me sobretudo com os gestores das empresas públicas. Se há coisa que esta Casa da Democracia já provou, é que os gestores das empresas públicas, quando contrataram os contratos sobres, não sabiam, não faziam a mínima ideia do tipo de contratos é que estavam a assinar. Portanto, foi uma total irresponsabilidade, nem sequer alcançavam. Obviamente, é evidente que não compete ao Banco de Portugal ensinar aos gestores públicos, mas, quer dizer, bom, compete-lhe evitar riscos sistémicos no sistema financeiro, mas se calhar, deixava esta segunda questão aqui, em que medida é que o Banco de Portugal poderia fazer alguma coisa. A minha última questão tem a ver com, portanto, como jurista que é, eu estive a ler com cuidado a lei orgânica do Banco de Portugal e achei que aquilo, em termos de legística, não me parece estar muito bem escrito, mas eu sou economista e o problema deve ser meu. É que no artigo 5º diz o seguinte, o Banco de Portugal tem uma reserva de 10% dos resultados de cada exercício e diz também que podem ser constituídos, o Conselho de Administração pode definir outras reservas. E no artigo 53, mais à frente, diz que o resultado do líquido do exercício é distribuído da seguinte forma, a linha A, 10% para a reserva legal, a linha B, 10% para outras reservas, portanto, o artigo 53 diz que vai constituir. Ora, nós não estamos a falar de miudezas. Este ano, relembro dois ou três números, os resultados operacionais do Banco de Portugal foram os mais baixos dos últimos cinco anos, mesmo assim foram de 233 milhões, e, portanto, estamos a falar de 23,3 milhões, que é os tais 10% da reserva legal, e 23,3 que são opcionais. A minha leitura deste articulado, que não me parece muito bem escrito, é que isto é opcional, esta segunda reserva é opcional. Gostava confirmar-se se sim é ou não é opcional. E depois, o que é que acha sobre o uso desta reserva? Será que o Banco de Portugal, mesmo quando está com resultados mais baixos, não pode dar um bocadinho mais ao orçamento do Estado? Eu pessoalmente gostava, e acho que os cidadãos e os contribuintes portugueses gostariam.